Bora, bora, trabalhando braço e perna correto, vai, vai para a bola, não espera a bola, vai para a bola, vai para ela, isso, vambora, vambora, rápido, braço e perna trabalhando, hop, já sai. Pega o Júlio lá dois e já vem. Vambora, vambora, rápido, rápido, Gustavo, já está chegando em você, já. Bora, rápido, mais rápido, Júlio, mais rápido, Júlio, movimento de braço e perna, hop, hop, mais rápido. Trabalha a respiração, puxa pelo nariz, solta pela boca, olha a respiração, vai para a bola, vai para a bola, não espera a bola no pé, vai para ela, isso. Muito bom o trabalho do Christian, está o melhor trabalho até agora. Vai. Ajeita a base daí, alguém, Gustavo, ajeita a base. Vambora, vambora. Muda o exercício. Muda o exercício. Quem é o próximo? Já sai, trabalha de frente para ele agora dando passe. Isso, vai. De frente para ele dando passe. Ajeita o corpo de frente, isso. De frente para ele, ótimo, ótimo. Vambora, rápido, curto. Já sai. Hop, hop, já sai. Movimento mais natural, Vinícius. Está muito mecânico o teu movimento. Mais natural. Mais natural. Bora. Vamos. 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 Depois, na sequência, é chapa, mudando o exercício. Vamos. Vamos. E depois na sequência da chapa, peito de pé Vambora, vambora Vai para a bola, isso, bom Toca e já gira Faz o trabalho de rotação Segue, segue Isso Vambora, vambora Mais atenção, levanta mais a perna Para não levar a base Vai para a bola Bora, mais rápido, mais rápido Está correndo com a boca aberta Puxa a respiração Trabalha exercício respiratório Vambora, rápido, rápido É a última, é a última Já sai, isso, já volta Bom, bom, Manuel Já vem É chapa, é chapa Vai lá Rápido, rápido, rápido Organiza a chapa mais rápido Isso, já sai Rápido, 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 rápido Váido, rápido, rápido E aí Vai lá Obrigado. O braço, o braço, até o final trabalhando braço e perna, braço e perna. Bate na bola com mais agilidade também, bate e sai, bate e sai. Júlio, você tem um zagueiro atrás de você, movimenta, faz o trabalho e já bate e sai. Vamos lá, vamos lá.